Ora, e para chegar ao mercado mundial, o marketing digital é hoje em dia uma das principais estratégias e ferramentas. E para a nossa economia, uma das soluções é a Plataforma Internacional de Intercâmbio Económico, Comercial e Cultural de Cabo Verde. O projeto é fruto de uma parceria entre a CV Trade Invest e a empresa Bring Buys Technology, que vai investir mais de 40 milhões de dólares aqui no nosso país. A Plataforma na Internet vai divulgar um manancial de conteúdos sobre Cabo Verde e demais países africanos com foco na potencialidade económica e cultural, os produtos e serviços disponíveis, as áreas prioritárias de investimento e servir de fonte fiditigna de informações para os investidores internacionais. O projeto começa pelo site, mas será implementado em fases por um período de cinco anos. Digital Marketing é um instrumento altamente agressivo para se conquistar mercados. É um instrumento que permite aqui, mais rapidamente, a baixo custo, naturalmente, conquistar, dar a conhecer e promover os países. E neste caso, esta é uma ferramenta que é para todos. A Cabo Verde e Invest, naturalmente, trabalhou com a empresa McAubing Buys Technology, no sentido de todo o projeto deles começar precisamente por este website. A ideia central é chegar a todo o mercado africano a partir de Cabo Verde. Para tal, será necessário criar capacidade nacional para responder às necessidades internacionais, sobretudo às do mercado continental africano. Já está também previsto uma outra fase e é a fase que vai antecipar da formação, que é a fase da academia, dos colaboradores que vão trabalhar neste projeto e que vão trabalhar não só para Cabo Verde, mas para também o mercado africano. Já têm também parceiros e empresas que têm já grandes técnicos e um número bastante elevado de técnicos. Tem várias áreas que já trabalham com eles. E fizemos questão também que os colaboradores sejam Cabo Verdeanos, sem aqui querer discriminar, mas aqui potenciar também a nossa maior parte para ser os técnicos deles, mas também alguns são nossos, podemos ir buscar a diáspora nossa que também está nesta área e a seguir também estar dentro deste projeto a incubadora de empresas. O investimento será de mais de 40 milhões de dólares neste projeto que pretende fornecer serviços tecnológicos para a África. Estima-se que vai gerar mais de 800 postos de trabalho na Academia para a Formação dos Profissionais, no Centro de Computação em Nuvem, no Sistema de Geração de Energia Limpa e na Incubadora de Projetos que têm olhos postos na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO.